Agora, você vai acompanhar na situação de registrado dos moradores da produtora Maranhão de Pernambuco, os ricos e a companhia chegam a fazer parte do primeiro dia dessas pessoas. Quem passa pela rua com todos Maranhão de Interrogas e contra esses mar, uma turística instalada em um perigo, sofá, contas, caras e enfim, a planta é jogada na escandal, a luz é um apisos, aート e o cale, a luz do nosso trabalho agora. Essa função é maior, que a autoridade, o cuimento há um paciente, está o nosso дом de normativa, que a sua sekundy velha, toda a gestão e a minha casa, todos os caras do험 é a sua casa, a minha aliança, a minha mãe, a minha mãe, a minha irmã, a minha desigualdade, de coragem, a minha mãe, a minha mãe, o meu tempo, a minha mãe, o que eu tenho, a minha mãe, Agora, não me engano, vou mostrar algo contato. Quando cargas, ele mostra aqui o assunto da fã. Eu falo, agora estamos com o cabelo do nosso carro. A polícia indica, 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 iluminaria, deve ser as fontes e fãs centros para o próprio parque. Finanças, por enquanto, quando uma solução foi obtida, é muito bom do carro, não faz nada. São Paulo, você deve sair mesmo em destino, elas foram no mercado, eles vão se montando, às vezes eles vão me encerrar, mas eu vim o que eu não estou todo no PC, ou disse que dava uma nota de residencia, eles deixam passar por mais de três, quatro meses, Então, você vê que não faz nada, então, uma árvore tem mais sobre a dor, isso é uma feita que eu não tô com muito bobo, e eu me disse que era semana passada, até agora não. E a porta dos moradores, as árvores do que é feito foram cortadas, mas jogadas dentro do próprio local. Então, eu queria ir a descanso, né? Claro, agora tá no leado, mas de canto da cia. Às vezes, as cordas não estão dentro da casa da minha casa. Maria não mora lá, há vitórias, mas, segundo ela, o problema no terreno recente, a cerca de um ano, o risco começou a ser deixado no local. Cada dia mais risco vai ser a ter risco de casas e o menos, na hora de tarde, no mais de cinco anos, porém, o serviço de Jornal HLT, e não tem opções. A Secretaria de Gestão Urbana informou que o quadro é que está sendo notificado na semana passada, e ainda está no prazo para apresentar defesa, até segunda-feira. O proprietário pode apresentar essa defesa, e será analisada pela diferença de uso e utilidade. Caso a defesa não seja aceita, será gerado o órgão de infração. No caso, a propriedade poderá ser resultada.